Mais uma super oferta pra você aqui na JN Veículos, a sua agência multimarcas de novos, seminovos e agora uma máquina pra você. Olha que sensacional, centra o carro, o espaço, o conforto pra você, pra sua família. Lindas viagens, hein? Inesquecíveis nesse carro. De 23,990 por 19, 990. Eu disse de 23,990 por 19, 990 pra você levar agora aqui na JN Veículos, 974, 13, 12, 49 em Sumarec, no bairro Bom Retiro, a sua agência multimarcas. H-Shopping, suas melhores promoções estão aqui.